E vem aí o BBB24, a maior cobertura da internet, tintim por tintim, em ordem cronológica, com vídeo longo, vídeo curto, os melhores resumos, você sabe que é só que nos já contei. Só que olha só, tudo que a gente já sabe da temporada, eu vou te contar agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo recheado de informação, afinal de contas, a temporada do BBB24 vem aí. Tô encerrando a minha temporada da Fazenda 15 aqui em São Paulo, já tô aí voltando pra Porto Alegre, lá no nosso estúdio, no nosso lugarzinho de sempre, pra começar a ser a temporada aí do BBB24. Só que antes eu tenho umas informações pra te contar e é óbvio que eu não podia te deixar sem conteúdo, né? Afinal de contas, quem disse o quê, como disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, o desfecho, os desdobramentos e muito mais, o melhor resumo da internet? É só que no Já Contei, você já sabe disso, né? Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Aproveita e já dá like nesse vídeo, porque ele ajuda demais, tá? Pois muito que bem, o BBB24 começa aqui dia, dia 8 de janeiro, isso a gente já tava sabendo, tá? Só que o lance é o seguinte, essa contagem regressiva já começou para os participantes, que alguns já estão o quê, confirmados, a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo, mas tem uma galera aí que já tá meio que confirmada. Ah, pois então, só que a gente vai descobrir isso que dia, dia 5 de janeiro, é o dia do Big Day, tá? Só que assim, diversos spoilers do BBB24 já foram divulgados aí nas redes sociais, né? E o desafio esse ano é surpreender, é fazer o nome, é o Boninho dar o nome dele, porque eu já falei sobre isso também no outro vídeo, que saiu ontem aqui no canal, se você perdeu pode conferir aqui nos cards de informação, tá? Por quê? Porque a responsabilidade depois da Fazenda 15, ela é enorme. E aí, o Boninho tá usando aí vários artifícios pra deixar a disputa mais interessante, e alguns spoilers de tudo isso já circulam nas redes sociais, tá? Bom, vai ter primeiro essa nova votação, que vai funcionar o quê? Uma das principais novidades da edição do BBB24 é o novo formato de votação. Nessa edição, o jogo vai ter um sistema misto de votação, ou seja, o público vai poder votar de duas formas diferentes, mas as duas vão acontecer lá no site do G-Show, que é o site oficial da Globo pra votação, tá? A primeira delas é o voto da torcida, que vai funcionar da mesma maneira que acontece atualmente, nas últimas edições, onde o usuário faz um login gratuito lá no G-Show, né, numa conta da Globo, e pode votar quantas vezes quiser. A segunda opção é o voto único, em que o usuário vai informar o seu CPF, a autenticidade vai ser, né, verificada, e essa pessoa vai poder votar só uma vez por paredão. Pois então. E aí, como é que vai funcionar? Cada modelo de votação vai ter peso de 50% na votação final, e aí o resultado final vai ser uma média ponderada desses dois formatos, tá? Isso também vai de encontro com uma outra novidade, que vai ser o jogo dividido em duas fases, porque qual é um dos grandes problemas? É as plantas ficarem até o final, é a gente ter uma final do BBB21, que tem um Fiuk, que tem uma Camila de Lucas, é a gente ter uma final onde uma pessoa que não fez nada o jogo inteiro, que se escondeu, que se escorou em outras, consegue avançar e chegar até a final. E é exatamente esse sistema de votação, esses novos formatos, essas novas ferramentas, que vão deixar o jogo mais interessante e impedir para que esse tipo de coisa aconteça, tá? Então, outra novidade dessa temporada é a divisão do jogo em duas fases, com diferentes objetivos de votação. Na primeira etapa do programa, as pessoas vão votar para quem quer que elas fiquem, para permanecer. Que nem é na Fazenda, né? Que o Boninho arregou para o Carelli, né? Olha, a gente não sabia que isso ia acontecer um dia, né? 2023 não foi, foi babado mesmo. Até o Boninho arregou para o Carelli. E aí o eliminado vai ser o menos votado, como é na Fazenda. Já nessa segunda fase, a votação vai ser para eliminar um jogador, e o eliminado vai ser o mais votado, como é no modelo atual do BBB. Só que, apesar disso, ainda não foram informados bem todos, né? Os detalhes dessa história, como que vai ser e tal, mais detalhes. Tipo, quando se encerra a primeira etapa, quando vai começar a segunda etapa. Então, isso a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir aos poucos. Uma outra novidade é um novo grupo, o Puxadinho. Essa novidade, o próprio Boninho já tinha falado no final da temporada do ano passado, do BBB 23, que consagrou a Amanda como grande campeã, né? Porque além dos grupos Pipoca, que são os convidados, e é muito importante a gente ressaltar isso, tá? Muita gente fala, ah, Pipoca não, Pipoca são os que se inscreve, Camarote são os convidados. Ah, mas tem um monte de gente no Camarote que nem é famoso, que a gente não conhece. O objetivo do Camarote não são pessoas exatamente famosas, são pessoas que são convidadas pela produção. Não são famosos, são convidados. Então, se o Boninho quiser convidar a prima dele, entra. Quem manda é ele, né? Então, é assim. São os convidados do Boninho. E Pipoca são aquelas pessoas que entraram no site, que se inscreveram, que passaram por cadeira elétrica, aquela história toda, entendeu a diferença? Então, só que além desses dois, Pipoca e Camarote, que a gente já conhece, vai ter o grupo do tal Puxadinho, que foi anunciado pelo Boninho nas redes sociais, só que os detalhes, as características dos participantes desse novo grupo, a gente ainda não sabe como vai funcionar. Tem muita gente achando que se trata de ex-participantes, ou ex-participantes de outros realities. Será que é muito, muito cedo para eu sonhar com uma Nicole Bals, com uma Jojo Toddyn? Eu queria. Tá, bom. Falando do BBB, clássico é o quê? É o líder, a prova do líder, a liderança, o roupão, o coroar, aquela coisa toda. Só que o líder da semana agora vai ter mais poderes e vai ganhar uma nova tarefa, que vai ser assumir a responsabilidade de conduzir ao vivo uma dinâmica inédita e que vai ser realizada todas as sextas-feiras, que é um lance aí para dar mais uma agitada no jogo, para dar mais uma apimentada, tá? Além disso, foi anunciado que vai haver uma câmera seguindo o líder pela casa o tempo todo. E isso, claro, para quem assina o Globoplay, tá? E a tecnologia vai ser controlada com a ajuda de inteligência artificial, responsável por movimentar a câmera e seguir a pessoa. Esse anúncio foi realizado durante o painel Globoplay na CCC XP, do ano passado, lá de 2023, tá? Nessa edição também a gente vai dar adeus ao famoso jogo da Discord. A gente vai se preparar para uma nova dinâmica que se chama Sincerão. O jogo vai continuar sendo realizado às segundas-feiras, como era de costume. Só que para citar uma das marcas do programa, que tem a missão de colocar ainda mais fogo no parquinho, a produção ainda não revelou mais detalhes de como vai funcionar esse Sincerão, tá? Só que claramente é uma tentativa de vender publicidade nesse espaço, que é um espaço super disputado, porque é um dos momentos mais esperados do programa, né? Aparentemente só vai participar desse Sincerão quem vai estar no paredão. Então a gente não sabe como isso vai acontecer. Eles também têm a questão do horário, que avançava muito no horário da Lopretti, ela ficava incomodada, né? Brincava com o Tadeu, enfim. Mas que estragava a programação da Globo. Então tem toda essa questão aí do jogo da Discord que vai virar Sincerão. A gente vai ver se isso vai agradar ou não, como vai ser. Eu achei bem arriscado, mas a gente vai ficar de olho, tá? Também vai ter cinema para todo mundo e videocast diário. Agora os participantes, né, e aquela sessão de cinema da semana vai deixar de ser um privilégio só do líder e vai ser um privilégio para todo mundo da casa que vai poder assistir. Outra novidade vai ser a transmissão de um videocast diário de segunda a domingo, das 7 horas da noite às 9 horas da noite, ao vivo, como eu te disse, em que os convidados assistem cenas da casa e discutem os últimos desdobramentos, tá? É uma live comentando que nem que a gente faz, né? Só que com as imagens que no caso a gente não pode passar. Boninho vai me chamar? Não. É isso que dá falar mal dele, né? Boninho, o que você tem contra mim? Que bota umas pessoas que nem sabem direito o que estão falando lá. Enfim. Bom, esse ano também vai ter mais um quarto no BBB24, tá? É, além dos dois, vai ter mais um quarto... Um dois não, né? São três. Um quarto perto do banheiro, o outro quarto perto da cozinha, o quarto do líder. E agora, dessa vez, vão ser quatro quartos ao todo. O objetivo é que a nova divisão dos cômodos interfira na divisão dos grupos entre os participantes da casa. Além disso, foi revelada que a nova decoração do BBB será inspirada nos contos de fadas. No vídeo de divulgação que o Tadeu Schmidt postou nas suas redes sociais, ele passa por vários cenários fantasiosos e se refere ao tema como fabuloso. Em breve, a Globo deve divulgar mais detalhes das imagens e tal da casa, tá? Eu acho um erro aumentar um quarto. Na minha opinião, deveria ser um quarto só. A Fazenda é um exemplo muito claro de como um quarto só ajuda a dar mais conflito. Eu gostaria de um quarto só. Bom, e o prêmio? A Globo informou que o prêmio dessa próxima temporada pode atingir um valor ainda mais alto do que foi conquistado pela Amanda em 2023, tá? Dessa vez, o montante que o campeão vai levar pra casa pode chegar a 13 milhões de reais. Pra isso, os competidores devem estar dispostos a enfrentar todos os desafios que o jogo tá reservando aí, tá? Como estratégia pra intensificar essa competição entre os jogadores, o Boninho realizou uma seleção de participantes capazes de garantir um BBB raiz com a presença de pessoas comuns e populares. Ele ainda contou em uma das perguntas da seletiva se a pessoa tava devendo no Serasa. Tem que dever, né? Pra ter vontade de ganhar. Bom, Dani Calabresa, Ducati BBB, e o Paulo Vieira, do Big Terapia, não vão estar no BBB 24. Foi uma grande perda, tá? Novos quadros de humor estão previstos e um deles vai ser um invasor, vai bisbilhotar os cômodos e a bagunça deixada lá pelos participantes. Já no outro quarto, a promessa é de que o público será o grande protagonista. Pra edição de 2024 do programa, o Boninho também anunciou o DJ Alok, que foi o responsável por remixar a música tema que aparece nas vietas do BBB, que é a vida real do... Do... Bota aqui nos comentários que eu esqueci o nome dele. Paulo Ricardo. Bota aí, tá. Bom, o Luiz Miranda e o Marcos Veras vão assumir esses novos quadros, né? Ainda nessa edição, o Luiz Miranda, que é ator, chega no elenco com o quadro Big Babado... Bem... Achei bem... Autêntico o nome. Que promete comentar os últimos acontecimentos da casa, enquanto o Marcos Veras, que é fã assumido do programa, vai ficar responsável pelo quadro inédito Vamos invadir a sua casa, onde tudo pode acontecer. Vale ainda dizer que as redes sociais vão ser parte importante dessa conversa que gira em torno do programa, tá? A voz do público vai ganhar destaque no quadro que lança um olhar divertido pras histórias criadas no confinamento. É o fanfic Brasil, onde quem manda são os apaixonados pelo BBB. Um novo o Brasil tá vendo, dessa vez pelo olhar de quem faz o BBB pra conversar com todo mundo. Vamos ver se essa interação público-globo vai realmente funcionar, né? Muitas vezes ela funciona muito bem no papel e na hora do vamos ver, a Globo dá uma bela de uma arregada e tem medo do que a gente tá falando por aqui. Chamando sempre as mesmas pessoas, a mesma panelinha, pessoas que nem sempre vivenciam exatamente o reality, né? E eu nem tô falando pra chamar eu ou os meus amigos. Existem uma... tem uma galera na internet que faz muito bem reality e que pode agregar de uma forma aí muito mais consistente do que influenciadores que não vivem o que de fato é o reality show como comentaristas de reality. Vamos ver se a Globo vai dar oportunidade pra quem realmente entende do assunto ou vai ser só mais do mesmo. Eu vou tá de olho. Vamos ver. O que que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Tudo que vai acontecer dentro e fora do BBB24 você vai acompanhar sempre aqui no Já Contei. Afinal de contas, se você me conhece, você sabe. Eu sou a Juna Nogueira e eu junto tudo, coloco em ordem cronológica e te conto tintim por tintim. Eu vou tá aqui durante o BBB, 8h30 da manhã, meio-dia com live, 3h45 live, 7h da noite tem live, 9h da noite tem vídeo, muito conteúdo. Vídeo longo, vídeo curto, tudo isso e muito mais. Então cola aqui pra você ter a maior cobertura do BBB24. Te espero, tá? Beijo. Antes de sair, deixa seu like. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho